People, eu não estou enxergando nada, porque eu estou atrás da câmera e tem muito sol. Aqui é uma piscina e lá é o mar. Que tal? Baía de todos os santos. Máximo, né? Eu estou aqui, ó, inaugurando um modelito novo. Como prender seu cabelo com uma escova de dentes? É dois em um, porque você prende seu cabelo com uma escova de dentes, que é um palitinho assim, aquela do entre os dentes, e, além de tudo, quando você quiser ir à toalete, você pode soltar o cabelo, usar a escova de dentes e voltar a fazer um novo penteado, não é maravilhoso? Então, isso tudo inspirado pela Bahia. Beijo, até mais. Cadê o botão? Ai, meu Deus.